A gente já começa a mostrar as pessoas vacinadas e aniversariando junto com o programa tá o Felipe. Que legal. É o filho da Beth, então parabéns Felipe, que tomou a primeira dose, né Felipe? Que bom, que bom. Que presente bom de aniversário, hein gente? É verdade, né? Em meio a pandemia. Presentão, presentão. Feliz aniversário, meu amigo, forte abraço. Tem aniversário também de casamento, não tem? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, viu? Tem aniversário de casamento de 58 anos. Pois não, quem mais, Maria? Quem mais, a Denise também tomou a primeira dose dela. Foi lá no 15, hein? Ou o Robson também, exato. Boa Robson. O Vander. Ei Vander. O Vander tomou a dose única, hein Neto? É mesmo? Que legal, Vander. Abraço pro Vander. O Adilson também tomou. Valeu Adilson, forte abraço protegido, viu?